Vamos falar desse danadinho aqui, hein? Tem empresa que se recusou a devolver o dinheiro desse jogo aqui, hein? Salve, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Honey aqui, é nóis! Pessoal, nesse vídeo aqui, vamos comentar sobre o caso da Sony de não querer fazer a devolução do dinheiro do Cyberpunk 2077 e a decisão que ela tomou ontem à noite sobre tirar o jogo da loja do PlayStation. Então, a Sony ontem veio a público à noite e deixou uma nota no Twitter e uma nota no site com a seguinte informação. Cyberpunk 2077, reembolsos. A CIE se esforça ao máximo para garantir a satisfação dos clientes e por isso nós vamos começar a oferecer o reembolso integral para os jogadores que adquiriram o Cyberpunk 2077 via PlayStation Store. A CIE também vai remover o Cyberpunk 2077 da PlayStation Store por tempo indeterminado. Assim que confirmarmos que você comprou o Cyberpunk 2077 via PlayStation Store, vamos começar a processar o seu reembolso. A finalização do reembolso pode variar dependendo do seu método de pagamento e da instituição financeira. E embaixo tem um link para você começar a solicitação do reembolso. Olha que mão de obra, cara. Bom, a gente sabe que aqui é um canal de Xbox, mas, além disso, eu não posso deixar de comentar sobre esse tipo de coisa porque eu sou um jogador de videogame. Aqui é o consumidor de videogame que está sendo jogado de um lado para o outro pelas empresas simplesmente porque não entregaram o produto que prometeram. Tudo começou quando o Cyberpunk 2077 foi prometido, há oito anos atrás, rodar na geração daquela época de videogames. Quando esse jogo aqui foi apresentado, eu falei, nem ferrando que ele vai rodar num PlayStation 4 ou num Xbox One. Ele era muito complexo e muito... O gráfico era muito alto para aquele tipo de videogame. Eu até lembrei de Watch Dogs da Ubisoft. Lembra? Quem lembra da apresentação do Watch Dogs? Como é que foi? Quando o jogo saiu, oito anos depois, ele simplesmente veio cheio de bugs e ele é praticamente injogável nos videogames da geração passada. Eu digo geração passada porque já saiu a geração nova, então, automaticamente, um PlayStation 4, um Xbox One é um videogame da geração passada. Então, estamos quites aqui. O jogo veio cheio de bugs, não roda nos videogames mais antigos e a galera começou a pedir o reembolso, né? Ou o refund, como o pessoal chama aí, usando termos de inglês. Bom, cada empresa tomou a sua decisão e a gente sabe que cada loja tem uma política de devolução de jogos, né? Mas vamos aqui analisar uma coisa de cada loja. Na Steam, você pode pedir devolução em sete dias. Se você não rodou o jogo por mais de meia hora, é só ir lá clicar no jogo, pedir a devolução do dinheiro e automaticamente volta para a sua carteira o dinheiro. No caso da Xbox Live, você tem 14 dias para fazer isso, desde que você não execute o jogo por mais de duas horas. Se você assim o fizer, você vai ter que ligar para o call center e explicar por que você quer o refund. No caso da Sony, ela simplesmente não queria devolver o dinheiro do pessoal. Mesmo fazendo o requisito de refund, tendo a opção lá para você pedir o refund, ela falava para a pessoa assim, não, espera o patch, amigo. Espera o patch que vai dar bom. E o pessoal falou, não, eu não vou ficar com esse jogo porque ele é injogável na geração passada, num Playstation 4, no caso, né? E não vai dar. O cara tem consciência de que não vai dar. A geração não vai rodar esse tipo de jogo, a não ser que eles diminuam drasticamente o gráfico do jogo. A polêmica toda foi por causa desse joguinho aqui prometido por uma cambada de videogame que não ia dar conta de rodar ele. Ele está rodando muito bem nos videogames da geração atual, com os bugs e tal. Dá para você ver que dá para consertar o jogo, mas os videogames antigos não vão dar conta. Não adianta, os caras vão ter que diminuir muito a qualidade gráfica. O videogame vai perder qualidade gráfica e não vai funcionar. Então a galera já se tocou nisso e está começando a pedir refund. A Sony, muito esperta, não queria devolver de jeito nenhum o dinheiro do Cyberpunk, mesmo tendo a opção lá para o refund, né? Para você poder pedir a devolução do dinheiro. E falava, não, você vai ter que esperar o patch. Espera o patch, não. A nossa política diz que se você executar o jogo, você não pode pedir refund. Meu amigo, jogador de videogame, não caia nessa. Isole a sua preferência pessoal pela plataforma, não passe pano para isso, não aceite isso. Eu vou explicar para vocês por quê. No Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, existe o artigo 49, que fala que a gente tem o direito de arrependimento de qualquer compra, de qualquer meio que você tiver no Brasil, em sete dias. Ponto. Inquestionável. Uma empresa não pode passar por cima de uma lei soberana de um país. Se as regras da loja da PSN dizem que você não pode executar o jogo, a lei do meu país diz que você pode trocar em sete dias. Fim de papo. Não tem essa. Aí você vai dizer assim, não, Rani, quando você assina lá o contrato para usar a PSN, você está sujeito àquelas regras ali da loja. Não, não. Nenhuma empresa pode passar por cima da lei soberana de um país. Nós temos um código que está na Constituição que rege como que a gente vai comprar as coisas na internet, online, etc, etc. Ele protege a gente disso e ele é a coisa que rege o topo. Não adianta. A empresa não pode falar que você não pode rodar o jogo. Eu entrei em contato com alguns amigos meus que são advogados e alguns que até trabalham diretamente com isso e um deles me respondeu e autorizou eu mostrar para vocês essa informação aqui. Fala, Osmir, meu querido. Bom dia. Cara, já pedindo. Enfim, eu sei que eu tenho que pagar, mas... Enfim. Uma consultoria rápida aqui só para me tirar uma dúvida que eu acho que você deve saber sobre isso. Código de Defesa do Consumidor, artigo 49. Quando você compra qualquer coisa online ou da internet, você tem direito de arrependimento em 7 dias, correto? Te pergunto isso porque a Sony não está querendo fazer a devolução dos jogos do Cyberpunk que está todo bugado no videogame antigo alegando que as pessoas já executaram o jogo e pela política dela para fazer a devolução a pessoa não poderia ter rodado o jogo. O que significa isso? Ela está passando por cima da nossa lei e não pode. O que acontece se ela continuar fazendo isso? Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor é a parada que vai reger por cima e tipo, foda-se você com a sua regrinha da sua loja e você vai ter que devolver sim o joguinho do cara. É assim que funciona ou não? Obrigado. Depois eu mando um biscoito globo para você. Então ele respondeu aqui, ó. Isso, 7 dias. Não importa o produto. Você tem 7 dias para se arrepender da compra. Se você executou o jogo e ele veio bugado você ainda tem direito à garantia de troca do jogo. Caso o problema seja ele na mídia física. Na mídia digital você pode pedir devolução. Se a Sony insistir em não fazer a troca ou ressarcimento cabe denúncia no Procon. E caso o Procon não resolva processo contra a Sony e dependendo da gravidade, dano moral. Aí eu pergunto então para ele se eu posso printar a conversa para colocar aqui nesse vídeo. Ele autoriza. Ele está pensando que o processo é para mim mas não, eu estava querendo esclarecer isso aí para a galera, né, na verdade. E ele explica que você pode ir direto no Procon você não precisa nem ter um advogado para fazer isso. Você vai no Procon, notifica e o Procon vai falar, ó devolve a grana, fim de papo. E ele completa com esses dois áudios aqui. Oi, Rani. Vou mandar um áudio para você então. Tem até julgados eu estava pesquisando aqui para você tem até julgados com relação a outros jogos e outra empresa, tá? Chamada Nuvem Jogos Digitais o jogo é o Tom Clancy Lost Recon e tem decisões favoráveis, tá? A devolução do jogo tem até uma condenação de dano moral de forma de reparação de dois mil, tá? Totalizando o final de quatro mil reais aí tem que ver certinho, tá? Tudo bem que você não vai entrar com o processo é só para explicação, mas assim tem decisão favorável, tá? Eu estou no TJ de Minas talvez se eu procurasse no TJ do Rio TJ de São Paulo, talvez eu ache mas assim, no TJ de Minas tem decisão favorável a esse tipo de situação que o jogo não funcionou e ele reclama do jogo falou que tentou fazer exercer a devolução do jogo em sete dias a empresa falou que não ia fazer não ia fazer ele entrou foi no Procon o Procon não resolveu ele entrou com o processo e o processo e aí o processo deu procedente se você quiser citar que tem julgados na internet que a pessoa pode pesquisar tá? É só digitar eu digitei jogo digital direito de arrependimento jurisprudência achei umas quatro fácil rápido também então assim tem possibilidade é um processo que agora, né? conforme esse direito digital novo vai ser um processo comum e queria te falar que sim tem o direito a reparação normal dos sete dias a Sony não pode ter uma lei dela que passe a lei nacional então, meus queridos vocês não podem cair nessa falácia de que você não pode rodar o jogo você pode sim e você ainda tem direito de rodar ele quanto tempo você quiser e eles vão ter que te devolver em sete dias nenhum juiz vai passar por cima da constituição brasileira e dizer que a Sony tá errada a Sony tá fazendo o que? uma regra geral pra um monte de loja de um monte de país e fazendo vista grossa fazendo aquela coisa do tipo ah, mano não, eles não vão nem ligar claro, a galera não vai se esquentar a cabeça com isso ninguém vai procurar advogado nem os direitos dele vai sim, cara vocês não sabem o que brasileiro é isso não vale só pra Sony não pra todas as lojas você comprar na Steam na Xbox Live na G.O.G. na Nuvem você vai comprar e em qualquer lugar é a regra do código de defesa do consumidor que tem que ser seguida tanto é que nas outras lojas a regra é bem parecida né, pra nosso mercado é sete dias ou no caso da Microsoft é quatorze dias então, tipo não tem sabe não tem porquê não seguir a regra se ela tá ali explícita bem bonitinha na construção brasileira agora, olha isso que aconteceu pasmem em vez da Sony simplesmente ir lá entregar o dinheiro de volta pras pessoas que estavam querendo ela simplesmente tirou o jogo da loja ela tirou o jogo da loja e vai dar refund pra todo mundo que quiser cara, por que que ela não fez isso desde o início? dá um refund pra quem quer dá o reembolso pra quem quer não com retaliação ao que tá acontecendo porque a galera tá pedindo em peso o dinheiro de volta ela simplesmente tirou o jogo da loja agora presta atenção e o cara que comprou um Playstation 5 Audio Digital Edition que não chegou ainda e tava doido pra jogar o Cyberpunk como é que ele vai comprar o jogo? a informação da Sony é que o jogo vai ficar fora da loja por tempo indeterminado e claro obviamente que o pessoal que consome Playstation ficou revoltado a galera no Twitter ficou louca com aquilo o pessoal entrou lá e falou vocês são doidos vocês só tinham que entregar o dinheiro de quem tá querendo o dinheiro de volta porque os outros videogames estão rodando direito como é que pode como é que vai ficar isso né e a empresa simplesmente não pensa no consumidor da forma como tem que pensar cara meu você que é jogador que consome jogo da Sony não aceita isso não gente vai lá e reclama se a coisa estivesse acontecendo do lado da Microsoft do lado da Steam do lado de qualquer loja que vendesse o jogo o processo é seu mesmo a gente tem que botar a boca no trombone e falar não é assim que trata a gente cara isso é um absurdo vão tirar o jogo da loja cara e as pessoas que compraram videogame o videogame não chegou ainda ao Digital Edition e estão querendo jogar esse jogo e não vão poder porque você não vai ter na loja pra comprar não era mais fácil ter colocado o reembolso logo de cara pra galera como todas as outras lojas fizeram? aí você vai falar assim ah não mas ela tá se protegendo disso daí porque a culpa foi do jogo vir bugado etc etc cara preste atenção olha como é que funciona a proteção da Xbox Live quando você abusa do sistema de reembolso você no Xbox Live pode comprar qualquer jogo se você não rodou ele até duas horas você pode pedir reembolso você vai no site dois cliques o dinheiro volta pra sua conta imediatamente é instantâneo ninguém pergunta nada ninguém fala nada jogadores de Xbox sabem como funciona isso e raramente a gente pede refund raramente a gente pede reembolso se você abusa desse sistema pensando assim ah eu vou comprar um monte de joguinho e vou experimentar até duas horas e vou pedir reembolso saiba que o sistema se protege impedindo você de fazer isso então você só consegue pedir reembolso se você ligar pra central de atendimento esse é o sistema que a loja da Microsoft usa pra proteger a loja dela porque senão a galera ia abusar realmente isso não fere o código de defesa do consumidor brasileiro ela se protege e não deixa de te dar um reembolso porém ela vai te alertar se você continuar abusando você acaba não podendo comprar nada na loja o produto tá lá mas você não consegue comprar e você só consegue comprar se você ligar também e explicar o que tá acontecendo aí eles vão lá e vão te dar uma orientação de por que que não pode por que que a conta foi travada pra comprar e etc se você faz de novo eles vão bloquear você pra compra e fim de papo é o jeito que a loja tem de se proteger mas em nenhum momento a empresa tira o jogo da loja e ferra o restante das pessoas meus amigos não deixem isso acontecer bom eu ia fazer um vídeo de compilado de notícia hoje sexta-feira mas infelizmente depois dessa eu tive que fazer esse vídeo dedicado e conversar aqui nesse papo de jogador que é esse quadro que sempre aparece quando acontece alguma coisa que envolve todo mundo que joga videogame em todas as plataformas não deixem as empresas fazerem isso com vocês leiam o código de defesa do consumidor que está na constituição brasileira e te protege desse tipo de coisa nenhuma empresa pode passar por cima de uma lei soberana de um país tem que reger o que tá escrito ali se lá tá dizendo que em sete dias você pode pedir a devolução eles tem que devolver pra você beleza? o que você acha dessa história? você acha que isso é uma coisa legal tirar o jogo da loja e ferrar com todo mundo e as pessoas que tem um videogame da geração atual que não vão poder comprar mais o jogo vai ter que esperar ver todo mundo jogando o videogame tá pra chegar igual um amigo meu pô, comprei o videogame o videogame tá pra chegar e o jogo sai da loja meu videogame é audio digital edition eu não tenho como comprar audio cd cara, vocês acham isso certo? vocês não acham que vocês tem que cobrar da empresa lá esse tipo de atitude que isso tá errado que ela tá pensando só no bolso dela porque aquilo tá dando prejuízo mercadológico pra ela claro mas ela tem que saber que isso pode acontecer de vez em quando entendeu? o negócio dela é com a CD Projekt não tem nada a ver com o consumidor dela e ela tá jogando a corda tá quebrando o lado do consumidor porque o cara não vai poder comprar o jogo o cara que comprou um Playstation 5 audio digital não vai poder comprar ah, mas ela vai devolver o dinheiro pra todo mundo ela já devia estar fazendo isso desde o início galera poxa cobrem cobrem das empresas isso não tem nada a ver com ser Sony não se acontecesse na Microsoft a gente ia cair dentro se acontecesse com Steam todo mundo tinha que cair dentro com Nintendo tinha que cair dentro essas empresas tem essa mania de achar que a lei que tá ali nas regras dela pode passar por cima da lei de um país cara vocês tão doido? eles tão pensando o que? não deixa não então galera deixa aqui nos comentários o que você achou disso vamos conversar sobre isso porque eu achei isso um absurdo eu acho isso quando isso acontece a gente tem que cair reclamando demais falando mesmo esculachando porque não pode a gente é consumidor é a gente que paga o jogo e é o jogo vendido que faz a plataforma acontecer então se sai dinheiro do meu bolso e vai pra lá e aquilo tá vivo até hoje é porque a gente é a peça fundamental que mantém aquilo funcionando bom pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado Rani aqui até o próximo vídeo fui Rani aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri